Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, que prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática, Simples e Prática para compartilharmos conhecimentos matemáticos. Vamos nessa? Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 22 do vestibular da URCA, Universidade Regional do Cariri 2022. E o tema é Sistema de Equações do Primeiro Grau, um tema muito legal. É muito legal! A questão propõe o seguinte, considere o sistema linear abaixo, o conjunto S formado pelas soluções XYZ do sistema acima é dado por qual dessas opções? Nesse caso, existem duas formas mais conhecidas de resolução do problema. Uma delas é por meio do escalonamento e a outra por meio do determinante da matriz. Vou te mostrar os dois caminhos, porque também saber encontrar o determinante de uma matriz é muito importante. Primeiro, eu vou fazer pelo método do escalonamento. Vou aqui nomear essas equações, vou chamar essa aqui de equação 1, essa equação 2, essa equação 3, só para efeito de nomenclatura. Qual seria o objetivo no escalonamento aqui? Seria eliminar uma dessas variáveis, uma dessas letras, arrumar artifícios, que me permitam eliminar aqui, num jogo dessas equações, uma variável para, assim, achar o valor das outras duas. Vou optar aqui por eliminar a letra Y. Por quê? Porque está mais simples aqui, já tem 2Y positivo. Se eu dobrar essa segunda equação, ela vai me dar o oposto desse 2Y positivo. Então, eu vou pegar a equação 1 tal qual ela está aqui, 3X mais 2Y mais 4Z igual a 1. E vou dobrar a segunda equação, porque assim eu consigo 2Y negativos, que vão eliminar esses 2Y. Então, aqui, dobrando todo mundo, multiplicando por 2, 2 vezes 2X, 4X, 2 vezes menos 2Y, menos 2Y, 2 vezes Z, 2Z e 2 vezes Z, 0. Aqui eu posso aplicar o método da adição. 3X mais 4X, 7X. Na matemática, os opostos se eliminam. Eliminei uma das letras, uma das variáveis, a letra Y. Então, me sobrou só 4Z mais 2Z, que dá 6Z. Aqui, somando dá 1. Veja que eu eliminei a letra Y. E agora, eu preciso jogar com mais duas equações dessa. Pode ser a primeira e a última, porque eu já peguei a segunda. Pode ser a segunda e a última. E eliminar a mesma variável, a variável Y. Então, aqui, eu vou dobrar essa segunda equação para conseguir menos 2Y, conforme eu fiz aqui. Olha, vai dar a mesma coisa. E vou pegar a equação 3, tal qual ela está, porque ela já tem 2Y positivo. Do jeitinho que está lá, eu coloco aqui e aplico o método da adição, que consiste em adicionar os termos semelhantes. 4X mais X, 5X. Menos 2X é oposto a mais 2X, um elimina o outro. 2Z mais 3Z, 5Z. Consegui duas equações que têm as mesmas variáveis. Então, eu vou pegar essa aqui, vou multiplicar por 5. E eu preciso achar uma forma de fazer com que fiquem opostos os termos aí, ou em relação a Z, ou em relação a X. Então, eu vou multiplicar essa aqui por 5, que vai dar 30Z. E vou multiplicar essa por menos 6, que dá menos 30Z. Aqui, multiplicando por 5, vai dar 35X, 5 vezes 6, 30Z, 5 vezes 1, 5. Veja que eu vou multiplicar essa aqui por menos 6, para assim eu conseguir menos 30Z, para eliminar esse. Então, menos 6 vezes 5X, menos 30X. Menos 6 vezes 5Z, menos 30Z. E menos 6 vezes 1, menos 6. Aplicando o método da adição, 35X menos 30X, 5X. 30Z menos 30Z, nada. Néca de pitibiriba. 5 menos 6, menos 1. Isolando o X, ele é igual a menos 1 quinto. Achei o valor de X. Então, eu volto nessa ou nessa e uso esse valor, que eu acho o valor de Z. Tipo aqui, é 5X, agora é 5 vezes menos 1 quinto. Mais 5Z igual a 1. 5 vezes menos 1, menos 5 sobre 5, mais 5Z igual a 1. Mas, menos 5 dividido por 5 dá menos 1, que eu passo para depois da igualdade, ele vai mais 1. Veja, aqui daria menos 1, passou para depois da igualdade, ficou mais 1. Com isso, Z é igual a 2 quintos, mais 1, 2 sobre 5. 5 estava multiplicado, passou dividido. Achei o valor de Z. Agora, eu posso voltar em qualquer uma das equações. Vou voltar aqui na 1 e utilizar esses dois valores, que eu acho o valor de Y. A equação é dada por 3X mais 2Y mais 4Z igual a 1. Vou substituir, no lugar do X, o menos 1 quinto. Então, 3 vezes menos 1 quinto é 3 quintos. Mais 2Y, no lugar de Z, eu coloco 2 quintos. Então, era 4Z. Vai ser 4 vezes 2 quintos. Menos 3 quintos. Vou aqui só resolver essa multiplicação, depois eu volto. 4 vezes 2, 8, 8 quintos. Se eu pegar 8 quintos e deles eu tirar 3 quintos, me sobram 5 quintos. 5 quintos é 5 dividido por 5, que dá 1. E 2Y é igual a 1 menos 1. Quando eu passo para depois da igualdade, ele vai menos 1. E o menos 1 é zero. Se 2Y vale zero, é porque cada Y vale zero. Então, eu achei aqui o trio ordenado, que é a solução dessa equação. Veja, começando pelo X, que é menos 1 quinto. Depois vem o Y, que é zero. E, por último, vem o Z, que é 2 quintos. Então, a alternativa correta é a letra C. Porém, como eu te disse lá no começo do vídeo, eu vou resolver também por meio do determinante. O determinante são os coeficientes aqui que formaram essa matriz. Veja que aqui tinha 3X, agora tem 3, 2Y tem 2, 4Z tem 4, 2X tem 2, menos Y, menos 1. Eu pego só os coeficientes. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Não pego X, não pego Y, não pego Z. Por isso que eu chamo D, e não DX, DY, DZ. Peguei aqui os coeficientes, transformei em uma matriz. Aplicando a regra de Zahri, a gente resolve. Os de baixo vão para cima e os de cima vão para baixo. Seria a mesma coisa se você repetisse as duas primeiras colunas. O importante é que dê 3 diagonais com 3 elementos. Tipo aqui, 1 vezes 2 vezes 1 é 2. 3 vezes menos 1, vezes 3, menos 9. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Veja que todas as diagonais têm 3 elementos. As secundárias têm uma característica. Você vai pegar o valor 3 vezes 2, 6, e inverter. Vou até colocar em vermelho. Era mais 6, a gente coloca menos 6. Porque pela regra de Zahri, a diagonais principais, menos diagonais secundárias. Já aqui, que era menos, você coloca mais. Aqui, que era mais, coloca menos. Juntando aqui os valores positivos, 16 com 2, 18. E 4, 22. Juntando os valores negativos, 9, 6, 15 com 12, 27. Menos 5, achei o D. E como eu acho o DX, eu pego aqui as respostas e substituo elas na coluna do X, que é a primeira coluna. Então, eu vou substituir esse 1 aqui no lugar desse X. Então, vai ficar, ao invés de 3, vai ficar o 1, que eu substituí. 2, 4, que está aqui. Substituí no lugar do 2, o 0. No lugar do 1, o 1. Veja que o resto continua igual ao tábua. 4, 1, 3. 4, 1, 3. 2 menos 1, menos 2. Tudo do mesmo jeitinho, porém, por ser chamado de DX, eu substituo essas respostas na coluna do X, que é a primeira. Pega quem está embaixo e sobe. 1, 3. Pega quem está em cima e desce. 2 vezes 1, 2. 1 vezes menos 1, vezes 3, menos 3. 0 vezes qualquer coisa é 0. Diagonais secundárias. 1 vezes 2, vezes 1 é 2. Porém, como eu lhe disse, a gente inverte, tá? Até em vermelho para não esquecer. Aqui vai dar menos 4, mas eu passo trocado, dá 4 positivo, aqui dá 0. Juntando os positivos, eu vou pegar 2 com 4, que dá 6. E os negativos, menos 2 com menos 3, dá menos 5. Então, 6 menos 5 é 1. Para achar o valor do DY, eu vou substituir agora as respostas na segunda coluna, que é a do Y. Veja que eu vou pôr 1, 0 e 1. As demais colunas ficaram iguais, olha. E aí, quem está embaixo, sobe esse 1 e esse 3, desce com esse 3 e esse 4. Diagonais principais, as que descem, que aqui dá 1, aqui dá 0 e aqui dá 8, menos as que sobem. Aqui daria 3, então, menos 3. Aqui dá 0, 0 é neutro. 2 vezes 3, 6. Passa trocado, menos 6. Agora, o DY vai ser os positivos aqui, 8 mais 1, 9. Os negativos, 3 negativo e 6 negativo, dá 9 negativo. 9 menos 9, 0. DY deu 0. Agora, eu vou fazer aqui o DZ. DZ é substituir essas respostas na última coluna, que é a do Z. Veja que 1, 0 e 1 vai ficar aqui na última coluna. 1, 0 e 1. As outras vão ficar iguais, 0. 3, 2, 1. Está aqui 3, 2, 1. 2 menos 1, 2. Está aqui. A gente sobe com os de baixo. Vem 1, vem 1. Desce com os de cima. 3 desce, 1 desce. Diagonais principais, essa dá 0. Essa dá menos 3. E essa dá 4. Diagonais secundárias, essa dá 0. Essa daria menos 1, como a gente passa trocado, mais 1. Essa daria 4, passa trocado, menos 4. Os positivos aí, 4 mais 1, 5. Os negativos, menos 3 com menos 4, menos 7, 5 menos 7, menos 2. E como eu faço para encontrar o X? Eu vou dividir DX por D, que é a divisão do DX, que é 1, pelo DY, que é menos 5. Mais por menos é menos 1 quinto, menos 1 quinto. O Y, a mesma coisa. Eu vou pegar o DY, que está valendo aqui zero, e vou dividir pelo D. DY é zero, D é menos 5. Zero dividido por menos 5 é zero, então o Y vale zero. E por último, o valor de Z é DZ sobre D. Ou seja, o valor de DZ é quanto? Menos 2 sobre D, que é menos 5. Menos por menos é mais, então vai dar 2 quinto. Veja que coincidiu, porque tem que coincidir. São dois caminhos, mas tem que levar ao mesmo lugar. Espero ter ajudado e espero por você assistindo ao próximo vídeo, que está demais. Que bom que você assistiu a esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Eu te proponho que se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática, para a gente ir compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.